Olá pessoal, bem-vindo aí à aula 2 do curso Java orientado a objetos, programação orientada a objetos em Java, certo? O objetivo dessa aula aqui, que é a aula 2, é mostrar como criar uma classe utilizando a IDE NetBeans, certo? Ela é complemento da aula que está lá no blog, é só acessar o blog, o link do blog está aí nos comentários, mas é professormarcomado.blogspot.com Para quem não acessou ainda, acessa lá que tem bastante coisa interessante, ok? Então vamos lá, o objetivo dessa aula é criar uma classe, entender um pouco aí sobre o conceito de classe em Java. A partir do momento que nós criarmos uma classe, nós vamos trabalhar aí a criação de objetos dessa classe, ok? Definir aí algumas propriedades, alguns métodos, executar a classe, ver o resultado, ok? Atribuir valores aí, executar alguns métodos da classe, certo? Então vamos lá, a primeira coisa é criar, a primeira coisa aqui é criar um projeto Java, né? Projeto Java, aplicação Java, usando o NetBeans aí, ok? O nome, curso, Java, OO, aula, 02. Não precisa mudar nada aqui em relação ao nome de pacotes, né? Em outro momento nós vamos explorar aí o uso de pacotes em Java, não é o caso agora. Então vamos lá, finalizar. Projeto criado. Esses comentários aqui a gente pode arrancar fora. Esse aqui não interessa, esse aqui também não interessa, né? Produto também não interessa. Salva. Tá criado aqui. O que nós temos aqui é o seguinte, é uma classe chamada curso Java, OO, aula 2. Essa é uma classe principal, ela contém o método main. Na aula passada nós aprendemos a utilizar aí alguns recursos para mostrar, né, no console, algumas mensagens com o System Printout. Quem não assistiu a aula anterior, eu sugiro que assista aí, aula 01, só para não perder nenhum conteúdo, né? Porque o curso é uma soma, né? Então cada aula vai acrescentando coisas em relação ao conteúdo que está na aula passada. Ok? Bom, conforme a gente comentou no blog, nós vamos criar uma classe chamada Pessoa. Para criar a classe, né, você pode clicar no arquivo, Novo. Depois você seleciona aqui Java, classe Java. Essa é uma opção. Outra opção é o seguinte, você clica com o botão direito em cima do pacote que você quer criar a classe, depois seleciona classe Java. Agora nós temos que informar o nome da classe, a classe Pessoa, conforme o exemplo que está lá no blog. Basta finalizar, a classe está criada. Tá, podemos tirar esses comentários, também não interessa. E aí, pessoal? Segundo o exemplo do blog, a nossa classe tem algumas propriedades, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui as propriedades da nossa classe. Primeira propriedade aqui é altura. Private Altura Double Double Altura Ops Altura Private Date Observe que Date é um método, ok? É uma classe do Java. Então nós vamos fazer o import aqui do Java útil, ok? Data de nascimento Data de nascimento Nascimento Ok? Private String Cor dos cabelos Eu não gosto muito de escrever nome de propriedades no plural, mas aqui é apenas didático. Private Double Peso Private String Cor dos olhos Lá no blog está invertido aqui, eu só vou trocar. aqui só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui só para deixar exatamente como está lá no blog. Exemplo do blog. Depois nós temos o Private String Nome Private String Nacionalidade Private String Cidade Natal Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos as propriedades Certo? Propriedades da classe pessoa. Isso aqui são características, né? Que toda pessoa tem, todo objeto dessa classe vai ter. Isso aqui é um molde, um modelo, né? Toda vez que eu criar um objeto pessoa, ele pode ter Altura Date de Nascimento Cor Dos Olhos Certo? Cor Dos Cabelos Peso Nome Nacionalidade Cidade Natal Eu posso atribuir valores para essas propriedades. Por exemplo, Altura 1,50m Dado de Nascimento 10 ou 10 de 1990 Peso 1,53m Qualquer coisa assim. Tá certo? Depois também nós falamos sobre métodos Métodos da classe Aliás, Métodos da classe pessoa Isso quer dizer o seguinte, todo objeto criado por essa classe vai saber fazer alguma coisa. No exemplo, nós temos lá Public Void Correr Public Void Dormir Todo método, pessoal, ele representa uma ação, né? E a gente utiliza verbos para definir os métodos. Void Comer Public Void Estudar 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 Void Falar Public Void Escrever Escrever Public No caso aqui Void Resolver Um cálculo De Ad 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 E ele Recebe Dois parâmetros Aqui Como Assinatura Do método Outra coisa que nós Tínhamos Também Era o Construtor Public Pessoa Então tá, pessoal, vamos explorar um pouquinho o que nós temos aqui, ok? Bom, aqui nós temos as propriedades, certo? Elas estão definidas como private. Próxima aula nós vamos explorar aqui, quando que um atributo é private, quando é público, quando é protected, etc. Aqui nós temos o construtor da classe também. Normalmente o construtor é utilizado para você iniciar valores, né? Atribuir valores aí toda vez que você cria um objeto daquela classe. No nosso caso aqui, não tem nada. O corpo, né? Aqui seria o corpo, né? Corpo do construtor está vazio. Não tem nada ainda. Aqui nós temos os métodos, né? Então também tem o corpo do método. Na verdade aqui eu vou colocar a regra de negócio, né? Como é que esse objeto pessoa corre, ok? Então aqui nós vamos colocar uma regra, uma regra de negócio para o método correr e assim sucessivamente para os outros métodos. Nesse caso específico aqui do método resolver um cálculo de adição, observe que ele recebe dois parâmetros, né? Um valor inteiro a e um valor inteiro b. Para esse exemplo, ele só fará adição de valores inteiros, né? Ele não aceita decimais. Então um exemplo aqui de resultado. Vamos supor o seguinte, recebi dois valores, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Bem simples, sem testar nada, apenas didático. Pronto, printlm, ponto, alt, ok? A soma dos valores é, dois pontos, A mais B. Pronto. System print, tá cheando de que aqui? Printlm, o que que tá cheando aqui? O que que tá cheando, o que que tá cheando? System out printlm, eu tava ao contrário lá. Então vamos ver aqui, é, a soma dos valores é, dois pontos, A mais B. Ok? Posso colocar entre parênteses apenas, didaticamente, pá, 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 pá. Pronto. Tá feito. Quando eu executar esse método aqui, resolver um cálculo de adição, ele vai mostrar o resultado para mim, baseado nos valores que eu passei. Aqui eu não tô testando nada, né, pessoal? Não tô testando se o veio zero, né? Não importa aqui, apenas para você entender o que que são métodos, o que que são atributos e o que que é o construtor em uma classe. Nesse exemplo, né, pessoal, nós temos a classe, nossa classe tem suas propriedades, ok? E seus métodos definidos. Agora, como é que eu crio o objeto dessa classe? Vamos lá no nosso programinha aqui, programa main, ok? Criando um objeto chamado João, João da classe pessoa. Vamos lá. Para criar o objeto é o seguinte, pessoa, João, né, João é o nome do objeto, é igual a new, pessoa. Pronto, criei o objeto. Agora, olha que interessante, ó, João ponto. Eu consigo acessar todas as, é... Aqui eu consigo acessar todos os métodos. Por que que eu não estou vendo os atributos? Porque eu devo ter colocado aqui como pre-bait. Então, não pode ser pre-bait. Ok? Eu só alterar rapidão aqui. Papá, papá, tatã, tatã. Vamos alterar. É legal essas coisas, né, acontecer porque você vê aí na prática. Então, vamos lá. João ponto. Agora eu consigo enxergar os atributos aqui. Altura, cidade natal, cor dos cabelos, etc, né? Vamos supor que eu quero definir altura. Altura, altura, igual 1.70. João ponto nome, igual, João, Souza com Z. Pronto, eu atribuí uma altura e atribuí o nome para o João. Ok? Vamos ver agora como é que faz para executar um método da classe pessoa. João ponto. Correr, por exemplo. João ponto. Dormir. Ok? João ponto. Vamos supor aqui que eu quero fazer o cálculo, né? O cálculo lá, está aqui, resolver. Ele pede o valor do A, 10, mais 5. Certinho. Se eu executar esse programa, ele vai atribuir o valor para a altura, a nacionalidade, aqui é nome, né? Ok? Nome. E executar o método correr, executar o método dormir. Ele não vai fazer nada, não tem nenhuma regra de negócio definida. Ok? Mas aqui no resolver um cálculo, ele vai mostrar para a gente aí a soma, que provavelmente vai dar 15. Vamos rodar para ver. Só clicar ali em executar. Está aqui, ó. A soma dos valores é 15. Ok? Bom. Vamos colocar aqui, se exalt, o nome, na altura. Altura. Mais, mais. João ponto. Altura. Ok? E... SysAlt. Nome. Mais. João ponto. Nome. Assim a gente fecha o exemplo que está lá no blog, né? Eu adicionei aqui o resolver um cálculo de adição que eu não comentei no blog lá. Mas vamos rodar agora para ver o resultado. Aqui, a soma é 15, né? Altura 1.7 e o nome João Sousa. Resumindo, né, pessoal? Você conseguiu aqui instanciar, criar um objeto da classe pessoa. Você conseguiu atribuir valores para as propriedades altura e nome. Você também conseguiu executar alguns métodos. Nesse caso, o método comer, dormir e resolver um cálculo. E ainda nós apresentamos no console o valor da propriedade altura e o valor da propriedade nome. Ok? O método comer e o método dormir não tem regra de negócio definida. Vamos definir aqui uma regra de negócio para o comer. Ok? Comer. SysAlt. Certo? A pessoa está correndo, no caso. Não é comer, né? Correndo. O que mais que a gente está usando aqui? A gente está usando comer e dormir. Ok. Comer, né? Então, está lá. SysAlt. A pessoa está comendo. Pontinho, pontinho, pontinho. Put that aqui que não interessa. E depois é o dormir, né? Dormir. Ok. Vamos lá no dormir. SysAlt. A pessoa está dormindo. Pontinho, pontinho, pontinho. Ok. Se eu executar agora, esses dois métodos, né? Agora já possuem regra de negócio. Então, vamos ver. Olha lá. A pessoa está comendo. A pessoa está dormindo. A soma. Vamos corrigir aqui o terceiro errado. Aqui, lá no método, a soma. Ok. Vamos executar. Tá aí. A pessoa está dormindo. A pessoa está comendo. A soma dos valores é 1.15, né? Altura 1.7. E o nome João Souza. Ok, pessoal? É isso aí. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe a sua mensagem aí que a gente responde. Eu tenho atendido aí por e-mail vários usuários. Quero agradecer a participação da galera. Ok? Podem continuar enviando suas dúvidas que eu terei o maior prazer em atender. Inclusive, algumas pessoas que não estão conseguindo, por exemplo, instalar aí o... No caso do curso Android que eu tenho, né? Só um exemplo. Não está conseguindo instalar, por exemplo, o Android Studio no Mac. Eu estou dando suporte aí via WhatsApp, mando print de tela, né? Explico aí os caminhos que devem ser feitos. Tá certo? Isso vale para todo mundo, para todos os cursos que eu disponibilizei no meu blog e no meu canal. Ok, pessoal? Só para finalizar, né? Compartilhe aí se você curtiu esse vídeo, ok? Essa aula. Comente com seus amigos que você vai ajudar a crescer o meu canal aí e eu vou poder gravar e gravar e gravar mais aulas para vocês. Grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.